Quem foi o famoso galã? Único amor de Araciba Labanian. Sem herdeiros e nem marido, a artista já viveu um romance secreto com um galã da TV Globo, o famoso galã Antônio Fagundes. Esse capítulo oculto veio à luz quase 60 anos depois, em 2020, quando o próprio Fagundes revelou em uma entrevista vibrante no GNT. Eu tinha mais ou menos uns 20 anos, foi em 1968. Eu tinha dois anos de profissão, um só. Foi para Araciba Labanian. Demorou um ano aí, foi... Eita, ainda por cima, peraí. Os pombinhos se relacionaram no fim da década de 1960, quando ambos estavam ainda no início da carreira. O ponto de partida para essa história de amor foi nos bastidores da novela Antônio Maria 1968, uma produção marcante da extinta TV Tupi que marcou a estreia de Fagundes na televisão. Nesse folhetim, a experiente Balabanian desempenhou o papel de Heloísa, a protagonista que viria a cruzar o caminho do jovem ator e desencadear uma conexão que permaneceria oculta por décadas. A atriz Araciba Labanian faleceu aos 83 anos nesta segunda-feira 07. Ela estava em tratamento contra um câncer, mas não resistiu. Descreta quanto à vida pessoal, ela não deixa herdeiros diretos, já que nunca se casou e nem teve filhos. Você sabia dessa história?